Como é que era, assim, do mesmo jeito que tu jogou com o Ronaldinho Gaúcho e tal, como é que foi, tipo, jogar na seleção com o Neymar, como é que era lá o... Eu lembro que é uma história até engraçada, porque eu lembro que quando eu cheguei lá, a gente termina em dormir em 2010, o último jogo brasileiro, no dia 4 de dezembro, que a gente vai e se apresenta no dia 3, último jogo, dezembro, se apresenta no dia 4, na segunda-feira. Lembro que se fosse hoje, aí chegamos lá e tal, com a seleção sub-20 lá pra treinar, e o Neymar não tava, pô. Todo mundo se apresenta, o Neymar não se apresenta, só que o Neymar na época, ele já era o craque, já. Ele, em 2010, já tava na seleção do Mano, jogando na principal, então, assim, ele só desceu pra jogar na sub-20, porque era um campeonato importante pra ajudar. Mas ele não era mais jogador de sub-20, já era já o Neymar. Não como hoje, mas já tinha uma proporção de fãs já grande no Brasil, já. Eu lembro que a gente chegou no dia 4, assim, eu conheci ele pessoalmente, não tinha contato, e, pô, já era todo mundo falando, pô, mano, todo mundo tá aqui, cadê ele? Só ele que vai vir, não sei o quê? Eu lembro que ele chegou lá no dia, ele chegou lá depois de quase 20 dias, ele chegou lá no dia 26, não é como se fosse hoje, depois do Natal, 26. Os caras, pô, mano, ele chegou depois de 20 dias, qual é? Geral já veio embolado, né? Já veio bravo. Aí começou a treinar e tal, aí teve um amistoso contra não sei quem não é amistoso lá. Eu lembro que ele fez gol pra caramba, e pedalava, e tocava, e fazia, e muito, muito, muito diferente de todo mundo. Não é pouco não, muito. Aí os caras falaram, tá bom. Ele tinha quantos anos? É a mesma idade, né? Não, ele é mais novo. Ele é mais novo que é um ano. Ah, é um ano só? Um ano, esse é mais novo que é um ano. Ele tinha 20, ele tinha 19. Ah, ele é mais, tá. Então, só 9-1 e 9-2. Olha, lembro que acabou o jogo, ele falou, ah, mano. Deixa ele aí. Deixa ele, pô. É gente boa. Ah, lembro que ele foi pra jogar o Sul-Americano, lembro que no Sul-Americano era bizarro no Sul-Americano. A gente foi campeão no Sul-Americano lá, no Sub-20 lá, onde tem vários atletas hoje que estão na sessão brasileira, como o Danilo, lateral direito, vai jogar a Copa, meu parceiro Danilo. O Alex Santos também, meu parceiro lateral esquerdo, vai jogar a Copa também. É a maior iria estudar do Tichin hoje, né? O Danilo lateral direito, o Alex no lateral esquerdo, o Casemiro volante, o Neymar, que era um atacante aberto pela esquerda. Então, daquela seleção saíram quatro jogadores, fora Lucas Moura, Oscar, que já passaram pela seleção principal também, jogadores que estão aí hoje. Então, é uma seleção muito, muito boa, muito forte. Lembro que a gente foi campeão com o Pernas Costa, Sobrando, lembro que na final contra o Uruguai, lembro que o padre Neymar, foi até engraçado, o padre Neymar chegou e falou pra ele assim, se você fizer três gols, pô, era uma final contra o Uruguai, fizer três gols na final, porque na final, porque assim, a gente classificou e foi um quadrangular. É, não era uma final, era o último jogo, no caso. Só que chegou no último jogo, a gente e o Uruguai comemos o ponto. Então, quem ganhasse era o... Campeão. Era o campeão, praticamente uma final. Lembro que ele falou assim, se você fizer três gols, te dou um carro novo. E a gente, pô, tricou o carro novo na final. Foi um jogo mais maduro. Eu lembro que no primeiro tempo, 3 a 0, ele fez três já. Já garantiu que já saiu de carro no intervalo. No terceiro gol, ele corria com... Eu lembro. Depois você foi buscar, até no YouTube, passou nos canais da Sport TV, todos os jogos, e tem gravado no YouTube. Tem gravado no YouTube, vou certeza. Lembro que ele, tipo, fez o terceiro gol, ele corria com a... Com a mão no volante. Com a mão no volante, tipo assim. Eu lembro que esse jogo foi 6 a 1. Afinal, eu lembro que o Lucas Moura fez mais dois. E eu fiz um, então, foi... Te atropelou o Uruguai. Só no início do jogo, tipo, tava mó tenso, né? Vou pegar o Uruguai, esse cara bom e tal. Foi um... Passeio. Seleção era muito... Aquela seleção era muito boa, cara. Era muito boa. O treinador era o Ney Franco, na época. O cara também... O cara também... Gente boníssima. Tanto que depois que a gente foi campeão no Sub-20, no Sul-Americano, a gente foi pro Mundial. No Mundial já tinha o Felipe Coutinho, que é meu parceiro. O Neymar não tava mais, mas já tava outro patamar, né? Já era seleção e não voltou. Aí foi eu... Essa época ele não pegava a mascarona contigo, não, né? Não, eu vou contar essa história. Aí depois já não tinha o... O Neymar, na época foi o Felipe Coutinho, foi depois do Palmeiras, o Dudu. E foi um campeão mundial também, Sub-20 também. Nessa época tem uma história até bem engraçada com o Neymar, né? Que eu tava contando com meus amigos e tal. Então eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que na época do Twitter, não lembro se foi Twitter. Eu morava aqui próximo, né? Aqui no... Foi na minha aqui próxima onde nós estamos. E ele... Eu lembro que a gente teve um final de semana que o Ney Franco deu uma folga pra gente. Eu ganhei um churrasco, fizemos um churrasco aqui pra todo mundo do time aqui no Rio de Janeiro. E depois cada um seguiu porque gostava. Cada um fez o que folga, cada um foi seguir a sua vida, foi fazer o que gostava. Só que tinha que se apresentar num... Era num sábado, tinha que se apresentar na seleção num domingo. Domingo à noite, eu acho. Eu lembro que depois do Churrasco, o Neymar foi fazer uma sessão de fotos. Aqui perto, aqui perto, próximo, no Rio Centro mesmo. Sessão de fotos. Olhamos aqui no Twitter, olhamos que eu vi a mensagem dele assim. E aí, negão, beleza? Falei, pô, o que tá acontecendo? Aí ele me chamou. E aí, negão, beleza? Falei, beleza, e aí, mano? Como é que tá? Vamos ver daqui a pouco na granja lá. Vamos estar jantando lá. Vamos estar jantando. Falei, pô, me chamamos pra quê? Vamos ver o cara daqui a... Fiquei vendo ele antes e vou ver depois. Eu vi o cara daqui a duas horas na granja. Entendi, tá acontecendo a mesma coisa. Ele, não, pô, é que eu tô de boa aqui, mano, mas não tem quem me leve pra granja. Você vai de carro pra granja? Eu falei, não, pô, vou com o meu parceiro que trabalha comigo aqui. Aí ele vai pra granja. A Terezópolis, no caso, né? O Jacar Maria é o CT do Pessoa Brasileira, pra quem... Pessoas que não conhecem. Aí ele, ele passa o endereço, então, que eu vou contigo. Pegar na cara do meu chico e falei, ah, brincadeira, pegar na cara do meu chico. Pô, pelo Twitter. Falei, ah, pô, isso é um fake, alguma parada. Aí eu lembro que, tipo, tô lá, né, de boa. Aí isso tá engraçado. Tô lá de boa em casa, me preparando pra partir pra... Pra voltar, concentração, bateria e óculos. Pra preparação. Aí daqui a pouco ele chega na... Mas eu nem ele é só, porque eu não esperava que ele... É igual aqui no Rio, pô, vamos jantar, eu vou. Tô lá. Te pega até hoje. Te faz com amanhã, te faz com amanhã. Lógico que eu vou. Pega você na em casa. Tem muito isso aqui no Rio. Vamos ver amanhã, vou, vou, aquele vou. Fechou. Amanhã eu te ligo, mentira, amanhã eu te passo o zap aí. Não, daqui a pouco eu te passo o zap, não passa nada. Aí eu falei, ó, deve ser um caô, alguma mentira. Não dá conta de ser nada. Aí ele... Aí daqui a pouco aparece ele lá na portaria. Olha, eu penso que o... Assim, entrando na cabeça do porteiro. Eu ia pensar isso agora. Eu penso que, assim, na época ele já era o Neymar da... Seleção Brasileira, já era o Neymar da... Isso era que ano? Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 2010. Ele já era campeão da Libertadores, inclusive, né? Não, ele foi depois. Só que, assim, ele já tinha o nome no Brasil, tanto que em 2010 foi colocado para... As crianças já colocavam o cabelo e tal. Tanto que em 2010, ele foi convocado para a principal. Então, eu já não... Pô, se você já é convocado para a principal, você já é jogador famoso pra caramba. É. No Brasil, se você joga no Flamengo ou no Sancho, que é tipo, se já é famoso, imagina você é convocado para a seleção principal. Você fica bem mais famoso, no caso. Já tinha gritos e nome, e também era um moleque novo, surgindo uma coisa nova no Brasil, de grandes jogadores. Aí chegou na portaria, aí eu penso como... Eu penso... Porteiro. Por cabeça do porteiro. Seu Diego. Pô, chega o Neymar na portaria, falando... Pô, não, é o Neymar, veio o Diego. O cara é o Bolsonaro. Tá de sacanagem, né? Nem você estava acreditando que eu trouxe mais o porteiro, né? Deve ter pensado três vezes. Aí eu lembro que eu estava em casa, assim, aí eu lembro que tocou o... O interfone. O interfone. Aí o porteiro meteu aqui. Seu Diego, tem um cara aqui... Tem um cara aqui. Dizendo que é o Neymar. Aí eu falei, não, pô, é ele mesmo. Eu falei, sério, o que é ele? Sério? Eu achei que era... Que era mentira, não, pô. Ele, assim, só que como ele chegou de capuz, óculos e boné, tampou, né? Então tu não consegue perceber o nome da pessoa. Entendeu? Que é, tipo assim, estava chegando lá e tal. Aí lembro que o porteiro tirou foto com ele, ele foi lá e, tipo... Lembro que meu irmão, hoje até hoje, meu irmão mais novo, né? O Caçula, nosso lá. Ele fala que ele... Meu irmão é bastante fã do Neymar, né? Ele fala, até hoje, eu perdi a maior oportunidade da minha vida, que é ter uma foto com ele, tirar uma foto junto com ele, dei mole. Fala, até hoje, dei mole, dei mole. Eu falo, mano, deu mole. Aí eu lembro que ele chegou lá e falamos lá e pegamos o carro e seguimos pra ter as obras. Eu lembro que ele estava, assim, atrás do banco, assim, dormindo e tal. Aí o parceiro meu que me levou também a acreditar e falaram, aí, mano, ele já está dormindo, não sei o quê. Caroninho de 50 minutos pra lá. Aí foi uma história bem engraçada. Mas é só um... Pô, todo mundo, cara. Eu digo que não só o Neymar, como todos os caras. Eu digo que... Os grandes, eles são grandes, porque eles têm um pacote em todo, muito especial. Não é só futebol, né? Não é só futebol. A pessoa não conhece o Neymar. Não conhece. Eu conheço ele como pessoa, então eu posso falar bem dele. Não é defender nada. Eu falo que a pessoa passa pra mim. Se a pessoa passou mal, eu falo, ela pode ser boa pra você, mas ela não me tratou bem, mas tá tranquilo. A vida é assim, de repente, eu sou bom pra um, sou bom pra outros, mas vão falar mal de mim pra você, mas tu me conhece e vê que eu sou uma boa pessoa, isso é de cada um. Só que assim, não só o Neymar, como todos os atletas da Sessão Brasileira que estão lá hoje, jogam no Real Madrid, jogam no Juventus, jogam em grandes clubes, disputando grandes campeonatos. Eu sempre falo pra ele, né? Ele fica me zoando, aí, negão, não sei o quê. Troca ideia. Tanto também o Felipe Coutinho, também, que é meu parceiro. Eu falo, mano, os caras são grandes porque eles não são só o jogador, o craque. São também grandes pessoas, mano. Grandes pessoas e me dou muito bem com todos. Me dou muito bem com todos. Rapaziada super... Gente boníssima. Claro, porque alguns eu tenho mais contatos, outros eu tenho menos, só que sempre que eu não vejo todos, todos me tratam super, super bem. É, sinal que você também deixa a porta aberta e deixa uma impressão boa também, né? Sim, 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 sim. Eu acho que boas pessoas atraem boas pessoas. Com certeza. Beleza. 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 Beleza.